Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista e seus aliados estabeleceram mais de 44 mil campos, subcampos e guetos. Os nazistas usavam esses locais para vários propósitos, incluindo trabalho forçado, detenção e assassinatos em massa. Milhões de pessoas sofreram e foram mortas. Um desses lugares foi o campo de concentração e extermínio de Maidanek. E sobre esse local nós vamos falar hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize aqui o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho. Tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Então, hoje o nosso assunto é o campo de concentração e extermínio de Maidanek ou Lublin. Ele tinha esses dois nomes. Aqui no canal tem vídeos a respeito de Auschwitz-Birkenau, Treblinka, tem resenha de vários livros de sobreviventes do Holocausto. Tem resenha, é isso, um homem do Primo Leve. Super indico que vocês deem uma olhada, tá certo? Então, pessoal, Maidanek ou Lublin, ele durante todo o período de existência desse campo de concentração e extermínio, ele esteve em construção. A construção de Maidanek começou em outubro de 1941 com a chegada de 2 mil prisioneiros soviéticos. Maidanek foi construído nas proximidades de uma cidade grande e densamente povoada, chamada Lublin. Isso não era uma prática muito comum dos nazistas, né? Normalmente eles colocavam em lugares mais afastados. Ele não foi camuflado, tá? Como Treblinka, Treblinka de fora, você não conseguia saber o que acontecia dentro, né? E não havia barreiras naturais. O campo era claramente visível para os habitantes da cidade. Esse campo, possivelmente, também tenha sido construído para colocar medo na população polonesa, né? Lublin ficava na Polônia. O objetivo desse lugar também era ajudar na solução final, ou seja, na morte de todos os judeus da Europa e fazer com que os prisioneiros escravizados trabalhassem em empresas que eles pretendiam instalar no local. Maidanek tinha a mesma função que Auschwitz-Birkenau. Era um campo de concentração e extermínio. Então, o que é um campo de concentração e extermínio? Os prisioneiros chegavam nas rampas, ficavam nas rampas dos trens ali, desciam e ficavam ali nas rampas, tá? E ali eles eram selecionados por médicos. Então, aqueles que estivessem aptos para o trabalho, teriam uma morte lenta, trabalhando como escravos em condições tenebrosas. E aqueles que não tinham saúde, iam para as câmaras de gás e teriam ali uma morte horrorosa, tá? E aí o prisioneiro passava por um processo de desumanização. Então, eles chegavam, né? A partir da seleção, aqueles que foram selecionados para morrer trabalhando, eles tinham as suas roupas retiradas, recebiam um tipo de um uniforme, né? Um tipo de um... muito parecido com um pijama. Isso não era regra para todos os campos, pessoal. E nem mesmo para Auschwitz-Birkenau, ok? Às vezes, havia casos, assim, por exemplo, de mulheres que recebiam roupas ridículas, por exemplo, como roupas de festa, e ficavam ali por ali, né? Com aqueles vestidos de festa. Por que os nazistas faziam isso? Como um processo de desumanização e de ridicularização, tá? As pessoas perdiam seus cabelos. Os cabelos eram utilizados para embrulhar peças e para a fabricação de travesseiros. E eles perdiam os nomes e ganhavam números. Por que tudo isso, pessoal? Por que esse processo de desumanização? A pessoa desumanizada tem uma capacidade muito menor de resistência e também, por incrível que pareça, para facilitar o trabalho dos guardas. Porque as pessoas nessas condições desumanizadas faz com que os guardas não se identifiquem com elas, tá? Então, se a pessoa tiver um nome, um cabelo, uma aparência, uma roupa normal e tal, isso poderia criar compaixão no guarda. Mas as pessoas naquelas condições fica mais difícil para os guardas se identificarem. Entendem? Questão da comida. A comida, eles deixavam os prisioneiros com fome. Então, as pessoas recebiam uma sopa rala, muito rala. E, às vezes, um pedaço de pão mofado, com serragem. As sopas eram feitas com cascas de... Não era nem com a batata, era com casca de batata. Sabe? Uma situação, assim, horrorosa mesmo. As coisas, assim, tenebrosas, sabe? Por que tudo isso? Justamente para dificultar a resistência das pessoas. Então, as pessoas morrendo de fome, elas só pensam em comida e aí fica mais difícil para elas se organizarem e resistirem dentro de um sistema como os campos de concentração e extermínio. Ok? Então, os campos de concentração e extermínio, eles têm câmaras, eles tinham câmaras de gás, tá? Os campos de concentração, não, mas as situações eram horríveis também. Não é porque era um campo de concentração que era melhor. Ok? E tinha os campos de extermínio, que tinham somente os prisioneiros, que mantinham os prisioneiros para fazer trabalhos muito básicos. Certo? Então, retirar... E tudo, pessoal, era aproveitado. Então, dente de ouro era aproveitado. Roupas, tudo que os prisioneiros levavam eram aproveitados e eram mandados para a Alemanha. Então, nesses campos de extermínio, ficavam pessoas só para fazer esse trabalho, fazer a triagem, né? Nos departamentos que eles chamavam de Canadá. Canadá porque era um lugar... Tinha esse apelido porque o Canadá é um país próspero. Então, nesse departamento, eles ficavam separando as coisas. Então, por exemplo, um casaco... Casaco bom de algum prisioneiro ia para a Alemanha. Dentes de ouro, corrente de ouro. Enfim, tudo isso eles separavam e ia para a Alemanha. E esse trabalho era feito por prisioneiros. Ok? Então, eles mantinham o mínimo de pessoas possível nesses campos e a maioria ia para as câmaras de gás. Não tinham presas ali. Entre Blinca, Sobibor, Helmno... Não tinham presas. Certo? Dozec. Maidanec era cercado por arame farpado com 19 torres de vigia. Com todas essas torres de vigia, havia guardas. Nesse campo, havia sete câmaras de gás, duas forcas de madeira e um crematório. E um crematório maior foi adicionado em setembro de 1943. Os nazistas tinham grandes planos de expansão para Maidanec. A pretensão era construir barracões para 250 mil prisioneiros, fábricas industriais, mais câmaras de gás e crematórios. E esse plano não chegou a ser concluído. Milhares de judeus foram deportados para Maidanec. Do gueto de Varsóvia, por exemplo. Por conta, teve a revolta do gueto de Varsóvia. Eles iam liquidar, os nazistas iam liquidar esse gueto. E os judeus fizeram uma revolta. Certo? E aí, pessoal, eles mandaram os sobreviventes dessa revolta do gueto de Varsóvia para Maidanec. E também houve milhares de judeus que vieram do gueto de Bialystok. Muitos judeus também foram deportados do gueto, e que depois virou campo de concentração, de Teresistat. E aí eles foram para o distrito de Lublin, e de Lublin acabaram indo para Maidanec. Maidanec. Havia milhares de prisioneiros que eram poloneses católicos e também soviéticos. E aí, pessoal, nesses lugares houve muitas bizarrices. Toda a história do nazismo foi um show de pesadelo, de horror, de bizarrice, tudo o que vocês possam imaginar. E aí, em 3 de novembro de 1943, os nazistas fizeram a contagem dos prisioneiros. Eles faziam essa contagem todos os dias. Então vocês imaginam ali, no inverno da Polônia, os prisioneiros com aquelas roupas super finas, às vezes, mal e matinho, um boné, alguma coisa para pôr na cabeça, e debaixo de neve, horas e horas esperando a contagem. Vocês fazem ideia disso? Com fome, uma fome extrema, certo? Porque eles faziam um trabalho pesado e a comida, como eu disse, era uma sopa rala. E vocês fazem ideia, né? A morte era o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas morreram, caindo mortas ali. Suação horrível. Enfim. E aí, em 3 de novembro de 1943, os nazistas fizeram a contagem. Depois, eles mandaram todos os judeus tirarem as roupas. Enquanto isso, eles colocaram uma música altíssima, uma música super alegre, alta e tal. Pegaram os judeus e eles tinham mandado cavar valas, né? Isso um dia antes. Eles colocaram os judeus ali próximo das valas e iam atirando. E aí, os judeus iam caindo dentro dos buracos. E isso enquanto tocava ali uma música super alegre e alta. Eles fizeram isso por conta da revolta do gueto de Varsóvia. Foi uma vingança que eles fizeram, né? E aí, houve uma tentativa de rebelião liderada pelos prisioneiros poloneses com a ajuda da resistência polonesa. Mas ali, pessoal, era muito difícil, né? Resistência. Era algo muito complicado. Como forma, pessoal, de resistência e para manter a sanidade, vamos lembrar que eles estão numa situação complicadíssima aqui, né? Os prisioneiros. Eles começaram a cantar. Então, por exemplo, o Primo Leve, como uma forma de resistência, utilizou a literatura. Por que normalmente os prisioneiros faziam isso? Porque eles estavam numa situação completamente horrível. Eles estavam desumanizados. E eles queriam manter a sanidade e a humanidade deles. Então, como dito, o Primo Leve utilizou a literatura. Aqui, nesse caso, os prisioneiros utilizavam a música. Havia um coral de mulheres polonesas, que às vezes os nazistas deixavam que elas cantassem aos domingos. E também havia um coral de homens. E muitos prisioneiros escreveram canções para que o coral cantasse. E aí, pessoal, nesse livro aqui, O Holocausto, Uma Nova História, do Laurence Ries, todas as referências, pessoal, ficam sempre na descrição do vídeo, tá? De todos os vídeos. E uma das sobreviventes aqui entrevistada foi uma mulher chamada Halina. E ela era sobrevivente do gueto de Varsóvia. E ela disse o seguinte, abre aspas. Ela descobriu, né, antes disso, ela descobriu que ela e a mãe dela iam para Maidanek. E ela fica tranquila, porque ela tinha ouvido falar de Treblinka. E ela sabia que Treblinka era um campo de extermínio, que as chances de sobrevivência dela e da mãe eram mínimas. Mas ela pensou em Maidanek, eu posso trabalhar. E aí eu tenho chances de sobreviver. Olha só o que ela fala. Abre aspas. Há um campo e há alojamento e iremos trabalhar. Agora vão nos mandar tomar uma ducha e nos dar outras roupas e seremos levados àqueles alojamentos. E quem se dispuser e puder irá trabalhar. E nada vai acontecer com você. Ela tá falando com a mãe. Nos alojamentos que você vê ali adiante, provavelmente há camas e comida e água e tudo vai ficar bem. Ela tá tentando acalmar a mãe dela, né? Aí ela fala o seguinte. Ela entra, ela é selecionada pra trabalhar, né? Morri trabalhando. E aí ela observa uma coisa. Abre aspas aqui. Minha mãe não entrou. E tudo revira no meu estômago. O quê? Ela não vai vir? Ela nunca mais estará aqui? A minha mãe? E aí ela começa a entender que Maidanek não tem muita diferença de Treblinka. Abre aspas. Fiquei totalmente sem palavras. Não chorei. Era algo além das lágrimas. O fim de tudo. Não há mais nada. Não há mais céu. Não há mais chão. É como se tivessem levado e quebrado minhas pernas e minhas mãos. Então comecei a rodear o chuveiro. Minha mãe foi embora. Minha mãe foi embora. Minha mãe foi embora. Fecha aspas. E também eles entrevistaram. O historiador entrevistou mais uma sobrevivente, que é uma médica polonesa. O nome dela é Stefania Pesarnowska. Ela foi aprisionada em Maidanek. E ela falou o seguinte. Abre aspas. Bater era o principal. Bater por qualquer motivo ou mesmo sem motivo. Bater na cabeça, com um chicote de couro, quando se fazia chamada, com um soco na cara, em cima de um banquinho especial, usando um pedaço de borracha ou de bambu. Todos batiam em nós. Ela se lembra, especialmente de um guarda da SS, que abre aspas aqui, era capaz de vir ao hospital até mesmo às duas da manhã para nos bater no rosto, porque estava bêbado, e precisava descontar em alguém e até em membros das fileiras mais baixas do campo. E ela se lembra também de uma guarda chamada Elsie Heinrich, que, segundo ela, provavelmente superou todos os recordes. Ela batia nas mulheres com uma paixão de fria crueldade nos olhos. Nenhuma mulher da SS se igualava a ela em força ou em infligir dor. Ela batia sempre em nós até conseguir tirar sangue. Fecha aspas. Então, aqui só um exemplo dos horrores que aconteciam nos campos de concentração e extermínio. E aí, pessoal, em julho de 1944, com o avanço soviético, os nazistas liquidaram Maidanek e queimaram praticamente todos os documentos incriminadores, incendiaram também o crematório. E, ao todo, foram cerca de 360 mil mortos, 120 mil eram judeus. É isso aí, pessoal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.